Semifinal, Paulo e Cláudio O Marcos O que eu quero? O que que deu? O que deu? Estoura livre Estourou Colhe E vai continuar As vezes quando duas alta e uma baixa, as baixas estão melhores Aí o quebra Se você não bota a regra assim A próxima vez o cara vai dizer assim Pô, eu estourei com força também no cu Daí ele não estourei com força porque não joga de capa Tá certo Vocês tem que perguntar, né? Não vai piando aí Ele fazia assim antes Daí devia dar joga de capa Porque daí não... Não dá privilégio porque não joga Tá certo Tá certo? Tá certo Isso parece verdade Que você faz um bairrão Mas não parece que Não consegue dar as amores É verdade Então você está gravando, né? Você está gravando que ele está gravando O que é? Você está gravando... Você está gravando que ele se arrumou A porra é isso que ele não está dando luz. Não. Ó. Pode ir com a todos juntos? É, isso não. Não acha? É. Não só sair do lugar da... Você vai vir bem lá. É, não é? Quer ter lá? Tem aí, então. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá lá é? Seuắpado amanhã... É, você pode trigar no ent right? Tem um pegador. Não, não. Tem um pegador. Tem um pegador comonsa? É, não. Bom... Vamos pegar o... Não tem tudo aqui. Ah, e... segura. Estou fazendokanoko aqui... Bom dia instante. Isso mesmo. Bom dia. Bom dia instante. Bom dia instante! Ah, você pode passar? Vamos lá. 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 Vamos lá.